Com o novo decreto municipal, mudança nas celebrações católicas. O padre André Luiz, da paróquia Nossa Senhora das Dores, fala da alteração com relação às missas. Bem, nós estamos acompanhando as situações de nosso mundo, nosso Brasil, e por que também não de nossa cidade de Januária. E a igreja, ela é atenta às necessidades de urgência, adaptações, para poder também oferecer aos fiéis, que são muitos, não são poucos, todo o acompanhamento, a nossa atenção, o nosso cuidado para com todos. Diante disso, nós respeitamos e abraçamos a causa do combate e prevenção ao Covid-19, diante daquilo que as autoridades civis, sanitárias, nos apresentam como formas de combate, assim também nós queremos acompanhar, abraçar essa causa. Portanto, as nossas comunidades religiosas, tanto a catedral quanto as outras capelas situadas nos bairros, nas comunidades urbanas, devem sim observar aquilo que o decreto nos propõe e nos exige, exige de nós. Diante disso, as missas que aconteciam, missas e celebrações, tanto na catedral quanto nas capelas, que aconteciam às 19 horas, passam a serem às 18 horas. Então, os fins de semana, onde aconteciam as celebrações 8 horas, 9 ou 10 horas, mantém-se, porque o decreto possibilita essas atividades durante o dia. Então, nós vamos manter estas de domingo, por exemplo. Mas, de terça, de segunda ou melhor, com o grupo de oração de segunda até o sábado e domingo à noite, nós vamos, então, anteceder o horário para as 18 horas. Lembrando que nas comunidades, como na catedral, tem o distanciamento de 2 metros. Aqui na catedral, estamos acomodando as pessoas, 2 pessoas por banco, sendo que elas devem ter o assento nas pontas dos bancos, somente 2 pessoas. O uso da máscara, higienização do álcool em gel ao entrar. E também, se possível, um frasco menor ali, um frasco para poder, com o seu álcool em gel pessoal, para você higienizar. Aqueles horários, por exemplo, que você mexe com o dinheiro, você pega uma coleta, pega um ofertório, você vai comungar e assim por diante, você toca em algumas outras coisas. Também pedimos às pessoas para poderem chegarem mais cedo nas celebrações, porque é 40% daquilo que o ambiente oferece como capacidade de poder acomodar as pessoas nos bancos, nos distanciamentos, enfim. Então, diante disso, as pessoas chegando mais cedo, poderem se acomodar. Pedimos a todas as pessoas compreensão, paciência e realmente obediência ao decreto, realmente, cuidado da vida, da saúde nesse momento. Podem acompanhar nossas celebrações pelos meios de transmissões das páginas que nós temos. A rádio também transmite no domingo, seis da manhã, mas também o Facebook e o YouTube da Catedral transmitem as missas de sábado à noite, domingo de manhã e também o domingo à noite, que passa cedo também às 18 horas. Então, peço a vocês paciência, compreensão. Se possível, vocês que são de grupo de risco, manter-se mais em casa, manter-se mais no cuidado, nessa atenção. Então, é isso que nós temos como proposta de atividade. Obrigado. Obrigado.